O povo de Deus, o deserto andava, mas na sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico e nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Tu és alimento na longa jornada. Também sou teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Amém. 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 Os uns aos outros, como eu vos tenho amado, prova de amor maior não há, de doar a vida perdoe-não. Isto todos saberão que vós sois os teus discípulos, amados uns aos outros, como eu vos tenho amado, prova de amor maior não há, de doar a vida perdoe-não. Amados uns aos outros, como eu vos tenho amado, prova de amor maior não há, de doar a vida perdoe-não. Amados uns aos outros, como eu vos tenho amado, prova de amor maior não há, de doar a vida perdoe-não. Amados uns aos outros, como eu vos tenho amado, prova de amor maior não há, de doar a vida perdoe-não. Amados uns aos outros, como eu vos tenho amado, prova de amor maior não há, de doar a vida perdoe-não. Amados uns aos outros, como eu vos tenho amado, prova de amor maior não há, de doar a vida perdoe-não. Amados uns aos outros, como eu vos tenho amado, prova de amor maior não há, de doar a vida perdoe-não. Amados uns aos outros, como eu vos tenho amado, prova de amor maior não há, de doar a vida perdoe-não. Nosso rei salvador. Osanai, Osaná! Osanai, Osanai, Osaná! Osanai, Osaná! Osanai, Osanai, Osaná! Viva Jesus Cristo! Viva! Cristo rei! Cristo rei! Cristo rei! Cristo rei! Viva Jesus Cristo! Viva! Amém. 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 É, três horas. Amém. 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 Vinte e oito de março. Nove de março. Dia de quatorze. Você teve aí um bom acompanhamento. Para a profissão de ramos. Arquipão de açúcar e dois litros. Você acompanhou toda a profissão de ramos. A igreja de Pão de açúcar. Hoje. Dia vinte e nove de março. De dois mil e cinco. Até o próximo ano. Se Deus quiser. Com outra profissão. Até o próximo ano.